Agradeço a todos vocês, pela torcida, pelos votos, agradeço a todo o apoio de vocês por morar bem, quero agradecer muito, agradeço a todas as pessoas que me apoiaram, a minha família, a Voat, a Denua, a Dequim, a todos vocês mesmos, muito obrigada, estou muito emocionada, obrigada por todo o carinho. Agora é a Paulinha, né? Vocês querem de qual? Eu quero, meu amor! Hoje no meu coração, você vai sempre estar, o meu amor, contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, vocês vão sempre estar, a gente. Muito obrigada! Sim, gente, conto com vocês, o menino tá sendo final, conto com todos que estão com vocês. Muito obrigada! De coração!